Rapaziada, eu quero começar o dia pedindo desculpa, mais um dia de regata da NBA aqui gravando vídeo pra vocês, cara, mas tá muito calor no Rio de Janeiro, eu não sei o que que deu essa semana que realmente tá estupidamente calor, tá difícil ficar de camisa de manga, então, assim, vocês vão ver minhas tatuagens e tal, mas a gente não tá aqui pra falar de mim, a gente tá aqui pra falar de Atlético, uma sexta-feira antes de um final de semana com jogo, duas semanas já de final de semana sem jogo do Furacão, e eu resolvi fazer, não sei se um quadro que vai virar isso, mas cinco verdades que eu queria debater com vocês, que eu queria trazer com vocês, a gente até especulou esse quadro no grupo de membros, quem é membro do canal, quem tá na nossa comunidade vai saber do que eu tô falando, e eu resolvi trazer, botar no papel, ou tirar do papel, né, pra gente falar sobre algumas verdades do momento do Atlético. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, utilizando o código 3 pontos, você ganha 20% de bônus na KTO, pra você apostar no que você quiser. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu e o Bredinho, a gente tá vendo vários jogos de Conferência Liga, a gente tá vendo vários jogos de Europa League, pra fazer um dinheirinho, é responsabilidade, lógico, mas fazer um dinheirinho, e principalmente, se divertir, beleza? Apostam com responsabilidade, mas vocês sabem, final de semana, Ligas Europeias, Campeonato Brasileiro, vale muito a pena. Vamos começar com as verdades? Eu não sei se são verdades impopulares, eu quero ver até como eu botei. Verdades inconvenientes sobre o momento do Atlético na temporada, acho que dá pra definir assim, verdades inconvenientes e vocês vão entender por quê. Por exemplo, a verdade número 1, Christian faz mais falta do que podiam imaginar. Eu acho que assim, que o Christian faz falta, não é mais um debate, né? Desde que o Christian saiu, a gente foi eliminado a Libertadores, desde que o Christian saiu, acho que o time perdeu um pouquinho daquela liga, sabe? A impressão que eu tinha é que o Christian conectava mais equipe, a impressão que eu tinha é que o Christian fazia o Atlético ser uma equipe melhor, uma equipe mais assertiva. E a impressão que dá agora sem o Christian é que falta esse algo. E teve até um comentário no último jogo, que eu achei muito legal, da Milena, é uma das mulheres que consomem conteúdo aqui do canal e eu me sinto muito privilegiado desse público feminino também estar aqui no Três Pontos e se sentir à vontade pra opinar no canal Três Pontos. E a Milena, ela falou, é, falta algo no Atlético. E eu concordo, assim, acho que o Christian, ali do lado esquerdo potencializava o Canobio, potencializava o Esquivel, acho que era um cara muito inteligente pra interpretar espaços. Então, sempre colocaram o Christian como um jogador importante, mas não um jogador fundamental. É aquela velha história, né? Só se dá conta que faz tanta falta quando se perde. O Atlético perdeu o Christian e acho que dá pra dizer que ele tá se dando conta quanta falta o Christian vem fazendo. Hoje eu acho que o Christian sobe um pouquinho de prateleira em relação à importância que ele tem no grupo do Atlético, porque tá muito claro. É um dos nossos jogadores mais importantes. Então, valorizem o Christianzinho. Quando ele tava naquela fase incrível, antes de sair machucado, no caso, né? Eu fiz vários vídeos, craquezinho e tal, e o pessoal falava, pô, eu acho o Christian bom, mas nem tanto. No final das contas, a gente tá vendo que ele era realmente muito, muito, muito bom. Então, é a primeira verdade inconveniente. A outra é sobre o Kaká e nossa defesa. O Kaká melhorou consideravelmente as águas do Atlético. Eu vi muita gente com o pé atrás com o Kaká, e eu acho até justo até agora ter um pé atrás com o Kaká. Mas se cobrou um zagueiro de peso, se cobrou um zagueiro de peso, eu acho que o Kaká tá fazendo um papel muito legal, cara. Eu não sei se um zagueiro de peso, mas, por exemplo, o Lucas Veríssimo tá demorando mais se adaptar ao Corinthians do que o Kaká se adaptar ao Atlético. E lembrando, acho que tem muito aquilo de não valorizar o que é nosso, sabe? O Kaká, ele foi procurado pelo Botafogo, o Kaká foi procurado pelo Grêmio, então não era um zagueiro qualquer no mercado. E ele tá mostrando porque não era um zagueiro qualquer no mercado. Posicionamento, capacidade positiva ali de ganhar disputas, é um zagueiro muito agressivo. Isso é bom, nossa marcação era muito amena, podemos dizer assim, e acho que o Kaká melhorou isso consideravelmente. É, pra mim, até agora, o melhor reforço da janela de meio do ano. Uma janela muito movimentada, muito hypada, com o Vidal, com o Zapele, mas quem realmente tá se destacando na minha visão, sendo esse melhor reforço, é o Kaká. Beleza, rapaziada? Terceira verdade de conveniente. Talvez essa a mais difícil do pessoal aceitar. Wesley Carvalho tem mais méritos nas melhores do Atlético do que culpa nas eliminações. E eu acredito nisso cegamente. É muito auto-explicativo, né? Mas, assim, eu acho que a culpa do Atlético nas eliminações pode ter uma porcentagem do Wesley, principalmente no jogo contra o Bolívar? Pode. Eu acho que ele deveria ter substituído, eu acho que ele deveria ter botado o time numa pegada mais agressiva. Principalmente com o Coelho e o Madson pelos lados, acho que faria o Atlético ter um pouquinho mais de volume ofensivo. Então, assim, não é que eu abdique ele de qualquer responsabilidade. Mas eu acho que o fato do time atacar melhor, o fato do time ficar mais confortável com a bola, o fato do time ser mais agressivo, o fato do time até se defender melhor, tá muito mais ligado ao Wesley. E lembrando, é um Wesley Carvalho que pegou bagagem, tática, zero. É um Wesley Carvalho que herdou da antiga comissão nada de nada. Então é um sentimento assim em relação ao Wesley. Ele tá fazendo o que ele pode, ele tá fazendo o que ele consegue. Mas o que ele pode, o que ele consegue é o suficiente? Até agora tá ali no meio termo. Mas, eu acho que, por exemplo, o Wesley vai ser um cara muito importante pro próximo trabalho. O próximo trabalho já vai pegar uma bagagem tática maior. Porque o Wesley realmente tem muitos desses médicos. E a eliminação contra o Bolívar, eu acho que tem outros fatores. Altitude, acho que tem um fator, assim, que o Atlético errou muito individualmente. Então não boto na conta do Wesley não, sendo bem sincero. Verdade e conveniente, número 4. O Atlético tem uma dupla de ataque muito, muito forte com o Vitor Roque e o Canob. O Vitor Roque, ele é reconhecido. O Canob, eu acho que não tem mais como não reconhecer. Mas, cada vez mais eu vejo eles como dupla. Isso é muito interessante. Por exemplo, no jogo contra o Goiás, no jogo contra o Bolívar, assistência do Canob pra gol do Vitor Roque. Então, assim, cada vez mais eu vejo os dois interagindo. Cada vez mais eu vejo os dois mais consistentes. O Canob não é necessariamente o atacante. Joga dois passinhos atrás como meia pelo lado esquerdo. Mas, sempre se aproxima mais, sempre avança mais. E tem essa companhia do Vitor Roque, né? Tem essa referência do Vitor Roque. E se a gente pensar os últimos meses do Atlético, poucos gols que a gente não teve ou participação do Canob ou a participação do Vitor Roque. E o Atlético, historicamente, é um time que ficou marcado por grandes duplas de ataque, né? Cirino e Ederson. Rony e Marco Rubem, podemos considerar. Pabllo e Nicão, podemos considerar. Em 18, o Pabllo e Cirino. Aí, em 2004, Washington e Dagoberto. Washington e Denis Marques. Em 2005, Aloysio e Lima. Oséias e Paulo Rink. Alex Mineiro e Kleber. Então, assim, voltar a ter essa concepção de dupla, eu acho muito interessante. E pra terminar, a quinta verdade ingrata, e eu espero que vocês comentem aqui embaixo estou concordando com essa verdade, não estou concordando com essa verdade, é... Não matar o jogo é um problema maior que recuar. Por que recuar? Eu acho inevitável. Eu acho inevitável. Eu vejo todos os times do futebol brasileiro recuando. Botafogo recua, Palmeiras recua, Flamengo recua. A questão é quando você recua e como você está na partida quando você recua. Palmeiras recua contra o Deportivo Pereira. Mas recua quando estava 3x0. E ainda deu tempo de fazer mais um. O Flamengo recua, sei lá, contra quem. Mas recua quando o jogo está garantido. O Atlético não precisa deixar de baixar linhas. O Atlético não precisa deixar de ter um momento que ele espera mais o adversário até pensando em atacar o espaço. Mas isso não pode ser quando o Atlético definir que o jogo está controlado. Isso tem que ser quando o placar definir quando o jogo está controlado. Contra o Goiás, a gente estava tendo total domínio, total tranquilidade. O Atlético baixou a linha. Cansou, pode ser. Tomou empate. Contra o Santos, estava total tranquilidade. O Atlético baixou a linha. Tomou empate. Então, assim, mataram o jogo. E nesses jogos, a gente teve oportunidades para matar o jogo. Matar o jogo tem que ser fundamental. Matar o jogo tem que ser, assim, tem que estar no vestiário do Atlético. Vamos matar o jogo. Precisamos matar o jogo. Sabe? Porque acho que a partir daí vai criar mais esse compromisso. Eu sinto que se o Atlético estiver mais compromissado em matar o jogo, o Atlético tende a crescer. Beleza, pessoal? Seguinte, meu povo. Como muitos de vocês sabem, hoje é quinta-tarde. Estou gravando esse vídeo. Estarei em Belo Horizonte esse final de semana. Eu vou ver o que eu vou conseguir produzir de conteúdo. Mas nessa sexta a gente vai ter a live direto de BH. Ali 11 horas e tal. Vou dar um jeito de fazer a live. E eu vou ver. No domingo pretendo fazer a live do jogo, mas a gente vai conversando. Show de bola? Posso contar com vocês? Então, beleza. Daqui a pouquinho tem live. Live do amor. Vou ver meu amorzão. Caluzinha. Enfim. Beleza? Mas vai ter muito conteúdo. Hoje ainda tem muito conteúdo aqui no canal. Estamos juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.